E aí, pacientes do YouTube? Sou eu, Caioba Memes. Beleza? Bom, eu vim responder uma pergunta que só me enviaram uma vez. Eu quero mais perguntas, gente. Envie mais perguntas nas minhas redes sociais. E me perguntaram o que é amoeba estolítica. O que é empamoeba estolítica? É um parasita muito ruim, na verdade. E o que é esse parasita? Esse parasita normalmente é encontrado em alimentos contaminados. Muitas vezes são alimentos que foram, com os agrotóxicos lá, onde são fabricados alimentos, e de modo errado, ele entra no alimento e se reproduz. Muitas vezes, assim, não vou falar muita gente, mas muita gente é contaminada por esse parasita. E adquire esse parasita. O que é esse parasita? Esse parasita vive no intestino. E causa muitas dores abdominais. E normalmente causa diarreia, e essa diarreia vem com sangue. Vem com hemorragia. Então, muito cuidado quando você comer a comida. Lava bem antes, porque esse parasita vem das fezes ou da própria comida. Mas, às vezes, a comida vindo com esse parasita são adquiridas por fezes de outros animais, tanto de insetos quanto de animais grandes. E como se trata esse parasita normalmente com antibióticos? E você tem que procurar um médico imediatamente. Ele vai tratar você com antibióticos, soros antiofídicos, muita coisa pra eliminar esse parasita. Então, muito cuidado e lavem bem o que você vai comer, tá? Então, me enviem mais perguntas, por favor, no meu Twitter, no meu Instagram ou no meu Facebook. Tá? Valeu!